Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do álbum Ao Vivo MTV do RPM, que completa 21 anos do seu lançamento. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. MTV RPM 2002 é o segundo álbum Ao Vivo da banda RPM, lançado em 2002 em CD e DVD pela gravadora Universal Music. O álbum conta com a produção de Guto Graça Melo, Romy Atarashi e Roger Carlo Magno. O álbum foi gravado nos dias 26 e 27 de março de 2002, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. E traz os maiores sucessos da banda como Revoluções por Minuto, Rádio Pirata e Olhar 43. Além de quatro músicas inéditas. Fatal vem pra mim, essa escrita por Herbert Viana, Carbono 14, Rainha Boy, Vida Real Lef, tema do reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo. E onde está o meu amor? Gravada em estúdio e incluída na trilha sonora da novela Esperança, também da Rede Globo. O álbum contou com as participações especiais de Frejá, na versão de Exagerado, de Cazuza. Também foi reincluída a voz de Renato Russo, na versão acústica da canção A Cruz e a Espada. Sua versão em DVD traz uma canção a mais no show. O instrumental naja, com a participação do músico pernambucano Otto. O DVD também traz, com o material bônus, um multiângulo de duas músicas, Rainha Boy e Rádio Pirata. Além de entrevistas com a banda. O álbum Ao Vivo RPM de 2002, em formato CD, possui 18 músicas. Já no formato DVD, possui 20 músicas. É isso aí galera, esse foi o review do álbum MTV Ao Vivo do RPM. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.